Hoje eu vou fazer um vídeo comentando e respondendo alguns dos comentários que o pessoal deixou lá no vídeo que eu fiz falando da série Os Irmãos da Obra. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois que você terminar de ver esse vídeo, se você não viu ainda, passa lá a assistir, que lá eu falo porque a gente gosta tanto dessa série e algumas observações trazendo para a nossa realidade de profissional. Esse vídeo, eu até fiquei feliz, que foi um vídeo bastante visualizado, bastante comentário, até o momento que eu gravei esse vídeo, ele estava com mais de 15 mil visualizações e mais de 200 comentários. E entre eles, alguns me chamaram muita atenção. Alguns são muito semelhantes, então já vou responder e comentar meio junto. E também a gente desmistificar alguns pontos de vista que nós temos. O primeiro comentário que eu vou responder, na verdade, são dois comentários, mas é uma resposta só. Os comentários da Sônia Souza e da Maria Helena Ribeiro de Carvalho. Elas comentaram o seguinte. É difícil fazer transformação no Brasil. Muito difícil. Aqui tudo de tijolo. Coitados, vão sofrer de tanto concreto. Kkkk. Realmente, culturalmente, aqui no nosso país, nós construímos com alvenaria, que é a estrutura de concreto com a vedação ou em tijolo. Em alguns casos, é feito em bloco. Depois, se você quiser, comenta aqui. Eu gravo um vídeo falando exatamente das diferenças dos sistemas construtivos. Mas aqui, a gente tem essa facilidade de mão de obra, tá? Que não requer muita capacitação. Existem pedreiros maravilhosos. Equipes maravilhosas que constroem muito bem. Porém, é um tipo de construção mais comum e que não requer uma mão de obra tão especializada. O que já não acontece, por exemplo, com o steel framing e o wood framing, que são os sistemas que eles constroem lá. Aqui, já está mais comum o sistema de steel framing, né? Que é aquela estrutura tipo do drywall, porque não é a mesma estrutura, são perfis diferentes, aonde você faz um chapeamento com um drywall na parte de dentro e na parte de fora, você usa um material apropriado para a área externa. Lá, o sistema que eles usam é o wood framing, que em vez dessa estrutura ser metálica, ela é feita de madeira, tá? Gera menos resíduo do que uma construção convencional e também para você fazer a parte do conforto térmico, para você climatizar essa casa, fica mais fácil, porque a madeira é o material que conduz melhor o calor, né? E também, em casos de catástrofes, é mais fácil reconstruir e é uma construção mais rápida. O outro comentário é do André Galdino e da Fabrícia Alves, onde eles falam do tamanho dos imóveis. Vamos lá ver o comentário deles. Me sinto pobre quando percebo que só a sala das casas que eles reformam são maiores que a minha casa inteira. Adoro essa série, sou viciado, e dá para conhecer um pouco dos outros lugares sem sair de casa. Tudo de bom. A única coisa que não é muito bom é quando vejo que a minha casa é do tamanho de alguma suíte e me dá um aperto no coração. KKK, sejam bem-vindos. Mais uma diferença cultural entre eles e a gente. Esses grandes bairros com grandes terrenos, cheio de um cinturão verde, eles se localizam geralmente afastados dos grandes centros. Então, é possível, sim, construir imóveis maiores. E é claro que tem que observar qual é a legislação urbanística para se construir. A gente tem aqui no nosso país uma cultura de que subúrbio é igual periferia, o que é diferente de lá. Os subúrbios deles são similares aos nossos condomínios tipo Alphaville. Então, realmente, é essa diferença cultural. Porque como as cidades aqui, algumas delas, um dos grandes centros, que é onde tem a maior parte da população, cresceram sem planejamento, então é natural que os lotes e o tamanho dos imóveis sejam menores. Já o comentário da Rose Viana me chamou a atenção. Olha só o que ela disse. Eu até gostava da série, mas após eu me dar conta do tanto de madeiras que são usadas tanto antes quanto depois das reformas, eu passei a entender porque a Amazônia passou a ser tão cobiçada pelos Estados Unidos, em 2016. Ainda vem, agora, em 2019, os ambientalistas americanos dizerem que o Brasil é o país que mais desmata em todo o mundo. Fala sério, nem a região sul, onde se fazia mais casas com madeira, está usando mais madeiras em suas construções. Meu tio disse que eles nem reciclam o que é retirado. Isso me faz lembrar de uma banheira de louça que eles simplesmente jogaram janela abaixo. Estava perfeita a banheira. Nem gosto de lembrar. Falando em desperdício, a alvenaria convencional gera muito mais resíduo e muito mais impacto na construção do que uma construção em madeira. E, para que eles façam aquelas estruturas do sistema UD-Framing, eles usam madeiras de reflorestamento, algumas de eucalipto e outras de pinos. Falando em construções em madeira, a gente tem aqui como cultura que uma construção em madeira é uma construção de baixo padrão e que uma construção de melhor padrão é uma construção em alvenaria. Mas isso tudo é mito. Isso tudo é questão cultural mesmo. Fora que as casas e as construções que são renováveis e ecologicamente corretas são construções em madeira. Então, nós que estamos muito atrasados em só usarmos alvenaria em nossas construções. E o último comentário é do recanto da Cida. Olha só o que ela disse. Que maravilha! Quem pode, sem dúvidas, é maravilhoso. Mas nós sabemos que isso é só para quem pode. Beijos, amiga. Cida, beijo para você também. Justamente, essa é uma das missões aqui do meu canal. É desmistificar que arquitetura é uma coisa elitista. Eu quis chamar a atenção para dizer que o que eu acho legal naquele programa deles é o seguinte. Eles falam assim, eu quero gastar X. E os irmãos da obra dizem, com esse X que você tem, você pode fazer isso. Começando e terminando. Entendeu? É isso o que a gente tem que ter na nossa cabeça. Vai mexer, vai construir. Constrói, se programa. É o planejamento. Quando eu digo, todo final de vídeo, você pode ter a casa dos seus sonhos. É justamente, é você planejar. Se você já tem a sua casa, é você reformar. Esse ano eu vou reformar esse banheiro. Vou deixar ele o banheiro dos meus sonhos. Se você tem o seu terreno, aí eu vou me programar para fazer a minha casa dessa forma. Quanto que ela custa, vou ter a casa dos meus sonhos. É justamente isso. É você desmistificar e pensar no planejamento e no começar e terminar a sua obra. Muito obrigada a todos os comentários desse vídeo. Eu adorei, tá? Tanto que eu resolvi gravar, porque agora dia 20 eles estão chegando aí, né? Eu gostaria muito de ir até o evento, mas eu não consegui convite, né? Mas a gente fica aqui, ó, na torcida mesmo para que tenha esse programa Irmãos à Obra Brasileiro. Você também queria, né? Então, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar. Ah, e deixa o sininho ativado para que toda vez que eu postar vídeo novo, chegar notificação para você. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E aí